Atenção, atleta, Diol de Araújo Poles, equipe BH. Aceboria mágica, poxa, absoluto, Diol de Araújo Poles, equipe BH. Atenção, atleta, Diol de Araújo Poles, equipe BH. E Atenção, atleta, Diol de Araújo Poles e equipe BH. E o professor S cielna encont warnos em 파io na Iteriais flawless. A Reynieca, professor Luciano, compareceu a Reynieca. O favor, alguém contou a identidade de Ronaldo Severo, Reynaldo Severo, a identidade de Reynaldo Severo. Marcos de Vinci, Stoic Brod, Flávio Maia, PDS de Esquimpo. Marcos de Vinci, Stoic Brod, Flávio Maia, PDS de Esquimpo. Reynaldo Severo, está bloqueando a identidade. Rodrigo Severo de Lima, sua identidade está aqui em cima da mesa. Reynaldo Severo, Flávio Maia, PDS. Arrela, preso em cima da mesa. Cais, ó pão! A Criça, ó pão! A Criça, ó pão! A Criça, ó pão! Aplausos 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 Última chamada, adulto azul, maçambilho, empregado. Afonho Jorge, quem nos faz? Lucas de Veres, mais um gol do time. Luta de Veres, mais um gol do time, desculpa, 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 desculpa. Maravilha, 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 mais um gol do time, desculpa, desculpa, desculpa. Maravilha, Maravilha, Maravilha. 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 Adolto, hoje a masculina do seu mundo, na colombia, top body. Marcos Costes, quem ele faz? Hugo Donato, top body. Leandro Fernandes, quem ele faz? Luiz Paulo de Estrela, quem ele faz? Marcos Costes, 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 quem ele faz? Obrigado.